Bem-vindos a mais um vídeo do canal e esse vídeo eu vou mostrar para vocês como dirigir em Portugal. Eu sei que quando a gente chega em Portugal para dirigir, às vezes é muita coisa diferente do Brasil. Eu digo isso porque eu estou passando por essa experiência, comecei a dirigir em Portugal há pouco mais de sete meses e aí tem sido uma experiência muito boa e eu quero mostrar para vocês alguns pontos para evitar ou para alertar você a não cometer alguns erros aqui em Portugal. Vou te falar muita coisa nesse vídeo, incluindo o GPS. Vou mostrar para vocês como utilizar o GPS no Google Maps. Eu sei que parece uma coisa óbvia para muita gente, mas para pessoas que não usam esse aplicativo tem algumas particularidades que eu vou contar. Então vem comigo que eu vou te contar muita coisa sobre isso. E também vou gravando a rua, vocês vão vendo a rua, vão ver o mapa no GPS e vão ouvir a minha voz. Então vem comigo, se inscreve no canal, deixa o like e vamos comigo para a Vila Nova de Famalicão. Nem falei isso. Eu estou em Braga, saindo de Braga e estou indo para a Vila Nova de Famalicão. É uma viagenzinha de 30 minutos, muito simples, muito perto. Claro que o vídeo não vai durar 30 minutos, mas vai dar para mostrar muita coisa. Então vem comigo. Pronto, já estamos gravando. Agora vamos começar o nosso passeio. Eu estou saindo aqui da Praça Principal de Braga, onde fica a Árvore de Natal, certo? E daqui a gente está indo para a Vila Nova de Famalicão. Eu já coloquei aqui no mapa, no GPS, como vocês estão vendo aí, o trajeto. E aí aqui, muito simples. 400 metros, vire à direita na rua Gabriel Pereira de Castro. A mulher sempre vai falar assim, viu? Então aguentem aí a voz do Google. Sinal vermelho, tem que parar, obviamente, né, Leandro? Sinal vermelho, tem que parar. Faixa, todo mundo sabe, aqui em Portugal, o pedestre botou o pé na faixa, a gente tem que parar. Seja ônibus, carro, moto, qualquer coisa, para para o pedestre passar. Isso é bem legal. Me digam aí se na cidade de vocês já estão respeitando os pedestres dessa forma. Em algumas cidades do Brasil eu ouvi falar que sim, que os carros param para os pedestres passarem. Muito legal isso. Na minha, ainda, aliás, na minha cidade do Brasil, que eu morava, ainda não tinha isso quando eu saí de lá. Quem sabe já tenha mudado em Fortaleza. Então aqui é uma via normal, certo? Vale ressaltar também que os estacionamentos dessas vias, a maioria são pagos, certo? Toda vida que você vê uma vaga se livre, vai ter uma máquina para você pagar. E a máquina é muito simples, é só você colocar a moeda, é barato, não é caro. Às vezes eu gasto um euro, dá para ficar mais de uma hora, uma hora e quarenta, dependendo da cidade, porque esse preço varia de cidade para cidade. Ó, faixa de pedestre, já tinha passado, tem que parar. Outra faixa de pedestre ali, tem que ser atento. Ó, não posso ir rápido. Se eu for rápido, o pedestre bota o pé na faixa, eu tenho que parar. Onde você vê essas placas P, é estacionamento, porque P é de parque. Parque é estacionamento, né? Então, o GPS mandou eu virar à direita, como vocês viram, eu já mudo de faixa aqui, ó, para poder virar à direita. Quando o sinal está piscando assim, amarelo, é porque pode passar, mas tem a placa ali de dar a preferência, que é o triângulo, certo? Então, a gente dá a preferência, olha, e vira à direita. É muito comum vocês verem esse sinal amarelo piscando em algumas partes, quer dizer que pode passar. Em 200 metros, vire à esquerda na Avenida Doutor Arthur Soares. E aqui é as ruas de Braga. Estamos em Braga, a caminho de Vila Nova de Famalicão. E depois vire à direita na Praça do Comércio. Mas é fácil, você está vendo que o GPS fala tudo, ó. Tudo que a gente tem que fazer, ele fala. Vire à direita, agora sim, eu vou virar à direita. Observa o desenho da rua ali, ó. E já compara com a realidade. Olha o da tela e compara com o que você está vendo. Aí você não erra. Mas aqui não tem errado, ó. Vire à direita na Praça do Comércio. E depois vire à esquerda para permanecer na Praça do Comércio. Certo. Vire à esquerda para permanecer na Praça do Comércio. Em 200 metros, vire à direita na Rua de Ferraz. Agora a gente vai começar a pegar as vias principais. Vamos pegar a A11. A11 é a autoestrada. Tem a 1, tem a 4, a 20, a 21. Tem vários números aí que a gente fica confuso. Mas aqui é fácil, ó. Ele está mandando eu ir direto. Quando chegar ali, a gente tem que pegar uma rampa à esquerda. Então vamos olhar como é. Vire à esquerda na rampa de acesso à A11. Aqui eu já tenho que mudar de faixa para virar à esquerda. Virar à esquerda. Tem que parar aqui. Aí é a rampa de acesso para a autoestrada. E repare que aqui tem duas entradas. Sempre a gente vai entrar pela direita. Claro. A esquerda é contramão. Ó, entramos aqui. Em 200 metros. Pegue a Bacelos, Guimarães. Pronto. Agora aqui vai dar acesso à autoestrada. E aí a autoestrada leva a várias cidades. Pronto. Chegamos na autoestrada. Continuem na A11 por 4 quilômetros. Olá, Alonso. Ali onde vocês estão vendo ali na frente é a estação de Braga, estação de comboio. Quando você vier de qualquer outro distrito de trem, é ali que você vai descer. E aqui já é o início da autoestrada aqui de Braga. E aqui, gente, a gente sempre trafega pela direita, certo? Ó, esta faixa aqui que eu estou, eu só posso pegar ela quando eu for ultrapassar. Depois que eu ultrapassar, tem que voltar de novo para a esquerda. Não pode ficar andando direto nela, não. Ó, ultrapassou, aí volta. Em 3 quilômetros, pegue a saída 6 em direção a Braga Sul, N14. Certo. Tá vendo, ó. Com 3 quilômetros de antecedência, o GPS já me avisou que eu tenho que pegar uma saída. Eu já vejo um desenho ali no mapa, eu tenho uma seta indicando para onde eu vou dobrar. E também tem a quilometragem. Ó, agora falta 2 quilômetros e 6 centros. E aí vai diminuindo. De vez em quando, você está dirigindo aqui, dá uma olhada. Quando falta 200 metros, se você não estiver na faixa, você já pude de faixa. Ó, repara no desenho. Aqui tem uma bifurcação. Bifurcação é uma via dupla, é duas opções. Eu tenho que ir para esse lado da esquerda, porque eu já olhei no desenho. Se você não olhar, às vezes você pode pegar uma errada ali. Uma dessas que eu errar, já tem que fazer um arrudeio muito grande para voltar de novo para o trajeto. É muito ruim quando você erra uma pista. Aí aqui é só seguir o desenho. Estou olhando o desenho. Tá vendo que falta 1 quilômetro e 700 metros para eu dobrar? Então eu já vou a tempo. Quando você chega em uma autoestrada que vai ser longa, por exemplo, permaneça 20 quilômetros em A1. Aí eu sei que é 20 quilômetros que vai demorar, então eu vou tranquilo. E quando está perto, para a gente não esquecer, o GPS avisa. Quando falta 3 quilômetros. Então é tranquilo. Não tem perigo de errar. Claro, a gente erra ainda por falta de atenção. Mas se ficar atento ao GPS ali, não erra. Aí tem gente que diz assim, ah, eu não consigo dirigir e olhar para o GPS. Você não precisa olhar para o GPS direto. Às vezes só em ouvir você entende. Hoje eu nem olho, eu só escuto às vezes e já sei. Mas no começo eu tinha que olhar muito. Mas eu não ficava olhando direto. Eu dava uma olhada rápida. Eu olhava rapidamente, via como é que era o desenho e continuava dirigindo. Então eu não tirava a minha atenção da estrada. Pegue a saída a 6. Ó. 170 metros, pegar a saída. 120 metros. Então é essa daí, ó. Tá vendo? Ó, 20 metros. Pronto. Chegamos. Em 600 metros. Na curva. Mantenha-se à esquerda na bifurcação para continuar na direção de Avenida Miguel Torga. Ela já me disse que em 600 metros vai ter uma bifurcação. Bifurcação quer dizer que é duas pistas. Duas opções que eu vou ter. Aí ela disse para mim permanecer na esquerda. Eu já sei que quando tiver essa pista dupla lá na frente, eu tenho que ficar na esquerda. Essa parte da bifurcação você tem que ficar muito atento. Porque quando erra, é uma bifurcação repetida. Mantenha-se à esquerda na bifurcação. Aqui, ó. Mantenha-se à esquerda. Duas pistas. Tá vendo? Duas opções, ó. Se eu ficasse na direita e fosse pelo lado errado. Na Avenida Miguel Torga por um quilômetro. Eu ia ter que dar uma volta muito grande para poder recuperar o meu trajeto correto. Então, aqui está tudo certo. Agora, ó. O desenho está dizendo que eu vou fazer uma curva aqui. Legal, tranquilo. Na rotatória eu vou pegar a terceira saída. Essa terceira saída, às vezes, atrapalha. A gente se confunde. Eu errei muito. Mas se você observar o desenho que tem ali no celular, ó. O desenho no aplicativo. Você pega o certo. Você já sabe que é para lá. Ó o desenho que tem lá em cima. Então, é só eu passar. Aí, se você quiser contar. Ela disse na terceira saída. Vamos lá. Na terceira saída, ó. Uma, duas, três. Saia da rotatória para a Avenida de São Lourenço. Porto Famalicão, olha aí. Na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida de São Lourenço, N14. Quando passa uma ambulância, é universal, né? Em todo canto a gente tem que dar passagem. No mundo todo, é assim. E agora aqui, ó. É só eu seguir nessa pista aqui direto, todo tempo, que vai chegar lá em Famalicão. Essa pista aqui é uma pista nacional. Ela não é uma autoestrada federal, vamos dizer assim. Por quê? Como que eu sei? As nacionais, você não paga pedágio. Se eu quisesse utilizar a autoestrada para ir para outro distrito, aí eu ia ter que pagar pedágio. No caso, para ir para Famalicão, não precisa. Porque é vizinho. É uma cidade vizinha. É perto. Mas o pedágio é uma coisa que você tem que ficar muito atento. Por quê? Existem formas diferentes de pagar o pedágio. E eu vou falar agora para vocês sobre o pedágio, que é a portagem. 600 metros na rotatória. Continue em frente e mantenha-se na Avenida de São Lourenço, N14. Pronto. Aqui eles chamam portagem. É o seguinte. Como eu vou ter que ficar muito tempo aqui nessa via, vai dar para a gente conversar sobre portagem dentro desse vídeo. Então vai ficar um vídeo bem completo. Por isso, eu te peço, deixa o like. Se inscreve no canal. Porque eu vou te falar agora sobre pedágio. É uma dica excelente e muito fácil de executar logo quando você chegar. Todo mundo sabe o que é pedágio, né? A gente vai pagar para poder passar em uma via, uma taxa do governo ou da prefeitura, não sei. Mas é cobrado em vários lugares do mundo. É fato. Temos que pagar. Aqui em Portugal, a cobrança funciona da seguinte forma. Por meio de cancelas, em alguns distritos, vai ter a cancela que você vai chegar, vai parar, vai tirar um bilhetinho e vai pagar. Outros distritos, outros distritos, não vai ter cancela e a cobrança vai ser de outro jeito que já eu chego lá. Vamos falar logo dessa parte da cobrança. Como é que funciona? Você está indo em uma autoestrada, vamos supor que tem uma cancela ali à frente, no pedágio, uma portagem. Eu paro lá e retiro um bilhete, né? Eu retiro um bilhete, não vou pagar ainda. Eu estou apenas pegando o ingresso para entrar. Entrei na autoestrada com bilhete. E na hora de entrar, reparem que tem várias cabines. Algumas delas é para quem vai pagar com bilhete e outras é para quem já tem o acesso liberado, aderente, que é o Via Verde, que já já eu falo para vocês o que é. Aí o que acontece? Peguei o bilhete e passei pelo pedágio. No próximo pedágio, você vai encontrar lá na frente, quando você for sair do lugar, outro pedágio onde você vai estar saindo, aí vai colocar o papelzinho na máquina e vai pagar o valor. As taxas variam muito. Eu já paguei pedágio aqui de 1,70, mas já paguei pedágio de 5,70. Depende do lugar, depende do distrito, depende da distância. Não dá para eu cravar aqui para vocês quanto custa, mas é nessa faixa. Entre 1,70, entre 1,50, até 5 euros, por aí. Se você for fazer uma viagem longa que passe por vários distritos, todos os distritos você vai pagar a pedágio. Então, às vezes, é melhor viajar de ônibus dentro de Portugal do que de carro, dependendo do lugar. Então, essa é a forma de você pagar com o papelzinho. Você que não é aderente ainda, que não tem via verde, você paga dessa forma com o papelzinho. E outro detalhe. Nos distritos que não tem a cancela, aí você pensa assim, olha que bom. Eu fui, por exemplo, eu saí de Águida para Viseu, não vi pedágio, que coisa boa. Não vou pagar pedágio. Aí é que você se engana. O pedágio é cobrado automaticamente na matrícula do seu carro, na placa do seu carro. Quando eu saí de Águida, uma vez que eu fui em Viseu, até para fazer o agendamento do CERF, eu achei muito legal, porque não tinha pedágio. Eu estava saindo de um distrito, de um estado para o outro. Eu estava saindo de Aveiro para Viseu. E eu não vi cancela nenhuma no caminho. Aí eu, que coisa boa. Não tem pedágio. Mas, na verdade, tem. É porque é cobrado automaticamente na matrícula do carro. E como é feita essa cobrança? Chega uma correspondência na sua casa, no endereço. Quando você compra o carro, você colocou o endereço lá. E nesse endereço da matrícula, vai chegar a correspondência com o valor para você pagar. Então, quando eu fui algumas vezes para a Viseu, no meu endereço antigo, que eu morava, estava chegando correspondência para mim. E ela ligava para mim, dizendo, José, chegou carta para você aqui e tal. Aí, no dia que eu peguei essas cartas, tinha bem umas cinco cartas acumuladas lá. Era de pedágio. Que eu não sabia que estava sendo cobrado. Aí, o que é que tem que fazer? Tem que pegar essas cartas e pagar lá no CTT, no correio. Se você não tiver acesso à carta, você pode ir direto no CTT. E puxar, fazer o levantamento lá, ver o que é que tem para você pagar. Você apresenta a matrícula do seu carro ou o número da placa. E aí, eles vão puxar lá e vão lhe dar um extrato com o valor a ser pago. Então, assim eu fiz. Quanto mais tempo demora para você pagar, maior vai ficar a multa. Então, cuidado. Não deixe atrasar. Certo? Então, essas são as formas de pagar pedágio quando você não tem o Via Verde. E agora eu vou te falar para você o que é o Via Verde. O Via Verde é algo muito bom. Que era para eu ter feito assim que eu comprei o carro. E eu não sabia como é que era. Falta de informação. Mas aqui você já tem informação. Por isso que é bom estar inscrito no canal. Porque aqui eu te dou a dica. Se você puder, assim que você comprar o carro, você já fazer o Via Verde. É a melhor coisa que você faz. E como é que faz o Via Verde? Eu vou te mostrar também. Eu não falei para você que esse vídeo aqui está bem completo. Vou te mostrar nesse vídeo, mas antes eu vou te falar o que é o Via Verde. O Via Verde é um programa que te cobra os pedágios de forma automática. Na sua conta, direto na sua conta bancária. Quando você se cadastra, que coloca a matrícula do seu carro, que coloca os seus documentos, você cadastra também uma conta bancária. Vai chegar na sua casa uma correspondência do Via Verde, contendo os papéis e o módulo. É um dispositivozinho que você vai colocar no vidro do seu carro. Sim. Oi. Olá, bom dia. Amanhã, eu quero ir aqui na Eagor. Você vai falar também? Sim, está onde é mesmo? Desculpa. Está onde fala? É na Eagor, é uma empresa de recrutamento de trabalho temporário. Ah, sim, sim. Por acaso o Leandro está à procura de trabalho? Eu estou à procura, só que agora eu estou em Braga. Eu mudei de endereço. Ah, já não está em Ameiro? Não, não. Ok, pronto, Leandro. Olha, obrigada, então. Ah, tem essa empresa aí que também em Braga? Essa agência aí? Nós não temos recrutamento para ir, lamento. E onde era que estava precisando agora? Qual era a cidade? É aqui na zona da Aveiro. É a Oliveira do Bairro, por acaso, não? Exato, sim. É essa zona. Ah, que pena. Mas obrigado, viu? Nada, olha, foi bom ano. Bom ano para você também. Ah. Acabei de receber uma ligação aqui de agência de emprego, gente. Eles querem... Como eu estou cadastrado ainda lá em Aveiro, estava chegando uma oferta de emprego aqui para Oliveira do Bairro e eu recusei aqui ao vivo com vocês. Porque estou morando em Braga. Aliás, nem estou, né? Estou indo agora em busca de quarto, que é o assunto de um outro vídeo, mas não vou dar spoiler, não. Vamos lá, continuando, falando de trânsito. Aí o Via Verde, você recebe um dispositivo, você vai colar no para-brisa do seu carro e toda vida que a gente for passar no pedágio, o que vai acontecer? Não vou mais precisar parar para pegar papelzinho. Eu vou apenas passar direto na parte que é dos aderentes, que não tem cancela, você pode passar lá direto. E aí o valor é cobrado na sua conta bancária. Por que que isso é bom? Porque você não perde tempo. Não vai ter perigo de você pagar mais caro, taxa por atraso, porque já vai ser descontado. E naqueles pedágios que não tem cancela, que mandam para a sua carta, que mandam para a sua casa, não vai mais precisar você ir no CTT pagar. Já vai ser cobrado automaticamente. Então, tanto faz você passar e cancela ou não, o pedágio vai chegar para você. E isso é muito bom, faz você ganhar muito tempo. Porque é que serve. E agora a gente continua a viagem aqui para o Famalicão. Está faltando 14 minutos para eu chegar. Eu vim devagar e se bem que essas vias aqui também não podem correr. Tem um limite de velocidade. Diferente da autoestrada, que na maioria delas o limite é 120. Claro que ultrapassa. Eu já cheguei a correr 150, dependendo do trajeto. Mas tem que ter radar, tem que ter cuidado. Velocidade controlada. Essa placa ali que você viu. Quando você vê velocidade controlada, é porque vai ter um semáforo. Se você correr muito, ele fecha. Que é aquele dali, ó. Se a pessoa correr mais do que a velocidade permitida, o sinal fecha. E outro detalhe, claro que é assim também no Brasil. Quando você está em uma via que essa faixa central, ela é contínua, é uma linha reta, não é pontilhada, é porque não pode ultrapassar, gente. Isso aí é o básico, todo mundo sabe. Mas fica bom. Mas vale a pena ressaltar. Onde a linha é reta, não pode ultrapassar. Estamos já chegando em Vila Nova de Famalicão. E já estamos em Vila Nova de Famalicão, pessoal. Essa cidade aqui, que eu vim visitar hoje, e vou contar para vocês o motivo pelo qual eu vim visitar essa cidade no final desse vídeo. Então, aliás, o vídeo já vai terminar, está bem pertinho. Se você quiser sair, já pode até sair, mas você não vai saber por que eu vim aqui. Jogada para segurar vocês até o final do vídeo, né? Não, eu não gosto de enrolar, não, gente. Eu já vou falar. Continue em frente para permanecer na Avenida do Brasil N206. Eu estou só procurando um lugar para estacionar, para eu poder contar para vocês o que eu vim fazer aqui em Vila Nova de Famalicão, além de gravar esse vídeo de trânsito. Em 50 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a Avenida Narciso Ferreira N309. Atrevida, né? Acontece, gente. Acontece. Calma, relaxa. Respira fundo. Pronto, gente. A gente já está na rua da Câmara. É aqui que eu quero parar. Só preciso agora encontrar uma vaga. Olha o guarda ali na frente. Vocês estão vendo aquele guarda ali na frente? É multando, dando multa em quem não comprou o estacionamento. E esse carrinho aí, ó, ele parou num local diferente. Diferente não. É errado, né, gente? Olha aqui, zona paga, ó. Aí aqui eu vou... Ah, não. Aqui é cadeirante, não pode. Tem que procurar uma vaga. Estou procurando vaga. E o guardinha está ali também, procurando carro para multar. Olha uma vaga aqui. E esse vídeo foi para mostrar um pouquinho para vocês como é a experiência de dirigir em Portugal. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e eu te aguardo no próximo vídeo, porque como eu falei, agora está iniciando oficialmente a minha trajetória em Vila Nova de Famalicão. Aqui eu vou começar alugando quartos e vou mostrar para vocês como eu encontrei quartos para alugar tudo nesse próximo vídeo que vai chegar para vocês. Então, se inscreve no canal, deixa o like e eu te aguardo no próximo vídeo. Obrigado e até lá. E aí